Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresse Digital do Bom Dia, a edição deste fim de semana, melhor dizendo, que traz na capa a respeito da mobilização de lideranças que querem o asfaltamento da RS-477. A coluna do Rodrigo Finardi fala que foi transferida a audiência de conciliação do transporte coletivo de Erechim e, na página 3, a audiência pública encaminha propostas contrárias à privatização da Corsan. Na página 4 tem os colunistas de opinião e, na 5, um bom dia de entrevista com a jornalista Cristiane Holden. Luísa precisa de mim. Na página 6 tem o fato da foto e, na 7, o prefeito de Viadutos declara que não está descartada a possibilidade de um lockdown no município. Página 8 tem mais destaques. Pai, você me ensinou a ter coragem, um artigo aí da Ragnar Azago. Na página 9, hospitais de Erechim registram três óbitos em menos de 24 horas por Covid-19. Na página 10, espaço pop do Bom Dia e, na 11, a safra de grãos movimenta 3 bilhões aqui na nossa região. Página 12 está falando do município de Jacutinga garantir direitos das crianças e idos e adolescentes. O caderno BD Saúde fala sobre a doença celíaca, afeta 1% da população mundial. Também está falando sobre Muay Thai, a respeito dos nutrientes essenciais, também óculos de grau. As informações para você. Vamos voltar a uma página aqui. Está falando lá de Erebango, a modernização do atendimento, é feito lá no município. A página 14 tem mais informações da região, nas mínimas e máximas do Igor Miller. Ele fala sobre o indivíduo e a sociedade. Tens classificados do Bom Dia. Você confere também, em geral, as pessoas com data agendada até 24. De abril, podem se vacinar neste sábado contra a Covid-19. Página 19, anunciado o retorno dos prazos de processos eletrônicos no Judiciário Gaúcho. Página 20, caderno de variedades. Página 22, insegurança, feminicídio, eritinense e assassinada. Em Lagoa Vermelha. Página 23, clubes se unem para viabilizar a retomada do rali aqui no estado. Contra a capa do Bom Dia, esteve falando do jogo que aconteceu fim de semana pelo gauchão, o Grenal. Outras informações você pode estar conferindo no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br.